Venho aqui agradecer a todos que estiveram comigo desde o episódio que aconteceu no último jogo contra o Valência. O presidente junto com a CBF, o Infantino também que esteve hoje junto com a gente. Sempre dando a maior força a todos os clubes do Brasil, todas as pessoas do Brasil e do mundo inteiro que estão comigo e me dando força para eu seguir nessa batalha. É necessário ter alguém que possa seguir firme para cada vez mais diminuir. E eu quero seguir isso por todos aqueles jovens, todas aquelas pessoas que sofrem e não têm a voz que eu tenho. E eu quero seguir junto com vocês. Um dia eu dei entrevista falando que queria que todos os brasileiros torcessem por mim. E eu acho que cada vez mais eu estou mais próximo disso. Vejo todos na internet me dando muito apoio, todos me acompanhando, me desejando muita sorte, não só no futebol, mas também fora deles. E pessoas de outros meios que antes não me acompanhavam, começaram a me acompanhar. E eu fico feliz disso e cada vez eu vou seguir firme por todos aqueles que não têm oportunidade de lutar. Eu tenho a cabeça muito tranquila, tenho a cabeça que minha família me ajudou, o Flamengo me ajudou quando eu era muito pequeno também, de sofrer não só com o racismo, mas também com toda a pressão que colocaram em cima de mim quando eu comecei no Flamengo com 16 anos. E sempre trabalhei calado e hoje eu tenho a oportunidade de ter a força para poder falar de um assunto muito importante. Então eu quero agradecer a todos vocês e que possamos seguir juntos até o fim.